Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, o Facebook lançou uma parada aí como bônus do Facebook, é isso aí. Isso é bônus do Facebook, é o quê? Nada mais é para pessoas que querem ter uma renda a mais atingindo algumas metas que o Facebook estipula e coloca aí para as pessoas que trabalham aí com o Facebook e tem contas no Facebook também. Então vale a pena você conferir esse vídeo para que você consiga alcançar uma renda, talvez uma arendinha um pouco extra aí com monetizações no Facebook. Eu vou explicar um pouquinho mais logo à frente agora e também como faz os passo a passo para você chegar aí e descobrir tudo isso, como que funciona, tá? Antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, não te custa nada clicar ali no botãozinho. Tem o botão vermelho ali embaixo escrito se inscreva. Clica ali e do lado tem para você ativar todas as notificações. Então não perde tempo. Se você gosta de marketing digital e redes sociais, então te inscreva aí. Não custa nada para você participar aqui da nossa comunidade, beleza? Olha só, vou mostrar para vocês pelo celular que é mais prático. Também poderia ser pelo computador, mas não tem uma opção que eu preciso que eu já vou te explicar. E para nós chegarmos, deixa eu colocar aqui, para nós chegarmos no lugar que a gente precisa, a gente precisa acessar o Instagram. É engraçado, mas como é de toda a família aí, meta agora, né? Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, a gente vai usar aqui o Instagram, tá? Muito bem, daí aqui na conta do Instagram, eu já estou com a minha conta aberta aqui. Muito bem, pessoal. E daí com a conta aberta do Instagram aqui, olha só, observe, tem aqui a página, o feed principal inicial aqui, todo e tudo, né? E o que acontece? Você vai clicar aqui na tua fotinha aqui, olha, e vai entrar aqui no seu perfil e você vai encontrar aqui esse painel, painel profissional, tá? Se não tiver, não estiver aparecendo para você, a sua conta tem que estar como perfil profissional e também atualizada, tá bom? Clica aqui, você vai clicar aqui e vai abrir esta janela aqui, olha. Tá? Aqui, olha, perfil profissional. A gente vai rolar abaixo, você rola aqui abaixo e vem aqui em Facebook for Creators, tá? Esse link eu vou deixar na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês. Vou deixar esse link aqui na descrição para você clicar, tá? Clica aqui em Facebook for Creators pelo celular. Encontramos aqui o que você vai fazer. Vai rolar aqui para tu ler um pouquinho mais, tem aqui capacitação, se você quiser ser um criador de conteúdo, quer assistir alguns vídeos que o Facebook te proporciona para que você tenha mais desempenho e aprenda algo a mais. Você clica em começar. Isso aqui é só para quem quer assistir alguns vídeos e tudo mais sobre algumas dicas que o próprio plataforma do Meta oferece, tá? Então você vai rolar um pouco abaixo aqui, vai ter aqui, receba recompensas, acesse a ferramenta, tem tudo muito bem explicadinho aqui e vale a pena você conferir e ler também. Rolando um pouco abaixo, pessoal, a gente segue aqui, vai rolando um pouco abaixo, vai mostrando tudo o que oferece aqui, tudo o que tem, né? No caso, e a gente vai chegar aqui embaixo, vamos rolar, rolar. Essa opção aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, eu estou mostrando aqui para você depois conferir se a tua página está parecida com essa que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Chegamos aqui em Meta, você vai rolar um pouco mais abaixo para encontrar essa opção aqui, ó, Bônus. Você vai ter que encontrar essa opção de Bônus, tá, pessoal? Então clicou, encontrou aqui, clica aqui em Bônus. Então aqui, ó, ganhe dinheiro com Bônus, desenvolva uma comunidade no Facebook e ganhe recompensas com Bônus, tá? Então aqui já começa a explicar tudo mais, como vai funcionar, ó, ó, preveja os seus ganhos, tá, o Meta está investindo, os Bônus, isso tudo, tá, não vou ficar lendo para o vídeo também não ficar muito comprido, mas vocês podem depois estar acompanhando. Aqui pede para que vocês entrem, então, na tua conta do Facebook. Então você clica aqui para entrar, se você quiser acessar aqui para você já preencher seu formulário, o seu convite. Eu só vou explicar, no caso, como funciona aqui. Então, ó, oferecemos vários tipos de Bônus para você entender como são esses Bônus e como funcionam. Ó, você pode se cadastrar em vários programas de Bônus, maximizar os seus pagamentos. Ó, ganhos, tá, os Bônus são ganhos, é, concedem recompensas quando você alcança metas como os ganhos, de certas ferramentas monetizadas. Ferramentas monetizadas são como anúncios que podem ter na tua página do teu Facebook, tá. Essa é uma forma de monetização que você já tem também na tua página do Facebook e pode estar ganhando mais com Bônus dentro da tua página. Um desempenho, então, com desempenho, você tem aqui desempenho que concedem recompensas quando você alcança, certo, os macros como visualizações e interações. Então, se você tiver um mês aí disparado de visualizações e tudo mais, você acaba ganhando Bônus também disso daqui também. E desafios, como diz aqui, né, desafios que acontecem temporariamente ao participar de um concurso e tal. Então, tudo aqui bem explicado e tal. Tudo essas três categorias aqui, essas três opções que mostram são formas de você ganhar Bônus e ganhar uma renda a mais, uma forma a mais pra incentivar os criadores de conteúdos a ganhar com as suas páginas de Facebook e tudo mais, com os Bônus no Face, tá. Então, olha só, faça parte da nossa comunidade. Então, assim, ó, coloca seu e-mail aqui, você vai colocar teu e-mail aqui, você vai colocar aqui pra você participar, tá. Você vai colocar teu e-mail aí pra participar, uma inscrição também aqui, não deixe de logar com a sua conta aqui pra você fazer parte e participar e poder se inscrever nessa plataforma de Bônus do Facebook, tá bom. Espero que você tenha entendido aqui, tá. Bom, pessoal, de cara, eu sei que fica um pouco confuso, assim, essa questão, esse negócio de Bônus do Facebook, mas como que faz isso, como vai fazer aquilo, onde que eu vou ganhar e tudo mais. Tentei explicar um pouco da melhor forma aqui pra que vocês consigam entender, mas, claro, se você não conseguiu entender, dentro ali da plataforma tá tudo muito bem explicadinho, você pode conferir, lendo um pouquinho mais, você vai conseguir entender bem como funciona e como também ganha, como faz pra ganhar esses bônus, tá. E também, claro, pra se cadastrar agora, tá. Então, o próximo prazo é você acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo e acessar e depois ver como fazer, tá. Muito mais coisas no meu site também e na descrição do vídeo. Muito bem, então, pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida também, não hesitem em perguntar ali na descrição do vídeo, tá. E também façam a vista, tá ali no meu site, você vai me convidar pra ver tudo que tem e tudo que rola lá, como dicas e novidades. Muitos programas também que ajudam a divulgar e vender produtos, tá. Então, confira lá, dê uma passadinha. Volto logo mais com outras dicas e mais vídeos aqui no meu canal e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho